Considerando que a gente quer entrar nas redes sociais e quer começar a fazer venda, a gente tem que entender primeiro como fazer isso. E muita gente não entende quando você não tem um destino, é o que eu sempre falo, quando você não tem um destino é muito difícil, é impossível você saber como traçar o seu caminho. Então você tem que entender qual o seu destino. O ideal é que você então entenda para quem você está produzindo conteúdo. No começo isso é difícil, se você não tem um produto para vender ou se você não tem um serviço, alguma coisa para oferecer, no começo é difícil porque você simplesmente vai estar compartilhando coisas que são relevantes para você, talvez a sua rotina do dia a dia, talvez o que você comeu, talvez alguma experiência que você teve, enfim. Mas se você tem um objetivo de longo prazo, você tem que primeiro entender quem é o seu público-alvo. Essa estratégia aqui de oito passos, isso aqui eu ensino, esse aqui é o conteúdo inteiro da mentoria 10x, a gente tem algumas partes a mais, mas esse é o núcleo da mentoria 10x, que são três meses de acompanhamento, obviamente eu não tenho como trazer três meses de acompanhamento em apenas uma hora, mas essa é a nossa estratégia, a estratégia que eu aplico nos meus clientes de consultoria, é a estratégia que eu aplico nos meus negócios para desenvolver, para escalar os meus negócios, esses são os oito pontos de uma estratégia de marketing. Isso aqui é importante também para redes sociais, principalmente esses três pontos aqui, porque é isso que vai definir o tipo de conteúdo que você vai produzir. Primeiro, você tem que entender quem é o teu público-alvo, para quem que você está produzindo conteúdo. Às vezes tem ferramentas que te ajudam nisso, na mentoria 10x eu explico mais a fundo, mas você tem que começar a pensar, cara, embora o que você produza, se você gosta, por exemplo, de produzir coisas políticas, posso até ver aqui algum negócio como exemplo, que aí fica mais fácil de ilustrar. O Daniel Augusto, ele fornece soluções de engenharia, projetos, laudos, avaliações, perícias. Se o Daniel Augusto, ele não tiver uma estratégia montada, qual é o erro que muita gente comete? Ele acaba produzindo conteúdo, não para potenciar os clientes, mas para pessoas que fazem o negócio dele, para outros engenheiros. Talvez seja o que ele queira, se ele quiser, por exemplo, treinar outros engenheiros, ou se ele quiser ganhar autoridade entre os engenheiros, ótimo, mas se ele está ali para captar clientes, ele tem que pensar quem é o público dele, e aí o público dele provavelmente vai ser empresas de construção, vão ser pessoas que trabalham com construção, ou ainda imobiliárias, então ele tem que pensar quem é o público dele, e se for empresas de construção, empresas imobiliárias, qual que é o perfil do dono dessas empresas? Geralmente são pessoas ali acima de 25 anos, pessoas que têm um certo conhecimento de construção, mas talvez não tenham conhecimento sobre laudos, vistoria, perícias, o que essas pessoas querem consumir de conteúdo, é isso que você tem que começar a pensar, quem é o seu público-alvo. A partir do público-alvo, a gente vai pensar no posicionamento, público-alvo é o quem? O posicionamento é o como, como você vai se comunicar com essas pessoas, tem que ficar muito claro para o seu público-alvo o que você faz, quem é o Daniel Augusto, o que é a Agiles engenharia, o que ela oferece de serviço, tem que ficar muito claro, é uma empresa que oferece laudo ou uma empresa de engenharia que faz construção, você pelo que parece não faz construção, então se você fala só Agiles e engenharia, uma pessoa leiga ali pode achar que é uma empresa de construção, então você tem que estar muito claro teu potencial cliente, o que você faz, por isso que é o posicionamento. Posicionamento a grosso modo é, você entrega o que para quem através de como, isso tem que ficar muito claro, e o que eu costumo falar é que como que uma pessoa que entende, que conhece o teu negócio, como que ela venderia para outra pessoa, por exemplo, um cliente seu, se um cliente seu fosse indicar o teu negócio para um amigo, para um outro negócio, como que ele te venderia, o que que ele falaria, esse é o teu posicionamento, se não está claro para ele, o teu posicionamento não está claro, então você muito provavelmente vai ter alguma dificuldade de comunicação, e também tem que ficar claro para você os canais de distribuição, o Twitter é um ótimo canal de distribuição, mas talvez para o seu negócio, outras redes sejam melhores, LinkedIn, Instagram, ou Pinterest, talvez, ou ainda, talvez você possa atingir clientes sem depender de redes sociais, então você tem que entender onde atingir o teu cliente, o canal de comunicação é onde, o público-alvo é quem, posicionamento é como, canal de distribuição é onde, onde você vai atingir o teu cliente, e uma frase que eu gosto muito é que mercado consumidor não é um grupo de pessoas, mercado consumidor é um local, você tem que estar onde o seu cliente está, então, esses três pontos aqui são essenciais, público-alvo, posicionamento, canais de distribuição, e aí, a gente tem outra questão, que é o Twitter em si, primeiro, como que eu cresci no Twitter? Eu vou até mostrar aqui um site, não sei quem conhece, Social Blade, esse site é ótimo para você acompanhar, acompanhar a evolução de perfis nas redes sociais, independente da rede, você escolhe YouTube, Instagram, vou pegar aqui Twitter, e mostrar com o meu próprio perfil, o Daniel Scott. Esse site mostra vários dados sobre a minha conta, mostra aqui, como que está a minha evolução de seguidores, dia a dia, tudo isso aqui é orgânico, mostra quanto que eu ganhei de seguidores, então, como vocês podem ver, aqui, até o final do ano, até janeiro, janeiro desse ano foi o mês que bombou, dezembro, até dezembro, novembro foi o mês atípico, mas até dezembro, eu ganhava 32, 15, 48, 7, 4 seguidores em um mês, olha aqui como estava o meu ganho de seguidores, tinha mês que eu perdia esse seguidor, e hoje eu ganho bem mais por dia do que eu ganhava por mês, até janeiro, janeiro que eu comecei a explodir, 17 mil seguidores em janeiro, 4 mil seguidores em fevereiro, 24 mil seguidores em março, 12 mil em abril e 5 mil em maio, então, olha como que foi essa evolução, como que eu saí desse platô aqui e comecei a ganhar seguidor organicamente no Twitter. Voltar para o mapa mental, Twitter, como crescer, e aí eu vou falar como crescer e depois, como que a gente pode fazer negócios na plataforma. Primeira coisa que eu recomendo, e aí foi uma dúvida que várias pessoas perguntaram, Twitter Blue, o que é o Twitter Blue? Twitter Blue é a verificação do Twitter, aqui, eu não sei como eu já tenho a assinatura, cara, é que eles não vão me jogar para o site de assinatura, mas o que tem no Twitter Blue? Assim, de relevante, vou falar uma coisa de relevante, eles dão melhor experiência de leitura aqui, extra e tal, mas, resumindo, relevante, uma coisa que eu gosto, que eu acho interessante, não é essencial, mas é interessante, tem uma thread aqui, eu tinha falado da thread, thread é isso aqui, eu faço um Twitter, aí eu faço outros tweets linkando nesse tweet original, essa aqui é uma thread. Aí tem uma função do Twitter Blue, que é esse botãozinho aqui em cima na direita, tira a thread e ele te dá logo um texto. Eu acho isso aqui interessante, facilita a leitura. Outra vantagem do Twitter Blue são os textos acima do limite de caracteres, deixa eu achar um post meu que tenha isso, por exemplo, esse post aqui, quando tem esse mostrar mais, isso aqui, é só para quem tem Twitter Blue. Eu posso, no mesmo tweet, eu posso fazer um texto com muito mais caracteres, então, por exemplo, se eu vier aqui em twittar e eu escrever aqui, então eu vou fazer um tweet. Uma pessoa que não é Twitter Blue, ela tem limite de caracteres. Agora, no Twitter Blue, eu posso escrever textos com bem mais que 280 caracteres. Esse aqui, para mim, é ótimo também, esse tipo de texto, se você souber como conduzir os textos, e aí eu posso até destrinchar um texto meu aqui, mostrando como que eu gosto de trabalhar. Eu gosto sempre de trabalhar com parágrafos pequenos, curtos, dentro dos parágrafos, as frases, as frases também curtas. Então, todas as minhas frases aqui são muito curtas, mais curtas possíveis, não mais que três frases por parágrafo. Olha, esse é um parágrafo que tem três frases, esse tem duas frases, esse tem três frases também. Eu peguei uma frase só e transformei em parágrafo. Então, isso facilita demais a leitura, tá? Aí também não vou falar, não vou entrar, aí seria uma masterclass só para falar sobre dicas de escrita, de repente a gente pode até fazer mais para frente, mas esse é o tipo de texto que eu faço, e esses textos costumam ter, esse aqui teve 235 mil visualizações.